Galera, é o seguinte, aqui ó, é 2-2, certo? Esse bostinho aqui, ó, rebentar a cara com ele, não vai ver nem a cor da bosta, tá ligado? Você é um bosta? Você que é um bosta. E você também é outro. Ó, esse cara aqui mexeu com a sua crush, viu, cara? Esse cara aqui, ó. Você que mexeu com ela? Você que mexeu com ela? Eu lembro. Você que mexeu com ela? Ó, calma aí, cara. Precisa ser não, cara. Eu já comecei mesmo. Ó, calma aí. Eu vou te fazer esse jogo aqui. Ó, você vai chamar teu parceiro? Quem que você vai chamar o Thiagão que vai jogar com você? Você vai perder, cara. Ó lá, Jim. Ó lá, Jim. Pode vir, cara. Pode vir, cara. Quer fazer uma batidação de pênalti? Vamos fazer um campeonato de pênalti aqui, ó. Vamos ver aí. Ó lá, recebeu o gol. Ó, o senhor vai autorizar a batida, hein? Errou. Golaço. Golaço. Vai. Agora é um dos seus dois. Vai. Vai. Gostou da batida? Ó, gostei, cara. Gostou da batida? Gostou? Ó, primeiro desafio, ó. Sequência de pênalti, hein? Primeiro desafio, sequência de pênalti. Então, um a zero pro cego jogo, hein? Um a zero pro cego jogo. Vamos ver agora, hein? São três desafios, hein? Ó, esse goleiro aí também é entregue, hein? Agora é o Aladim, hein? Vamos defender, hein, João? Defendeu do Aladim, hein? Defendeu do Aladim, hein? Tá um a um o jogo. Lembrando que vai ser uma sequência de três desafios aqui. Eles estão ganhando nos pênaltis. E agora temos o Borinha, hein? Bateu travessão, cara. Travessão. Travessão. E agora é três chances num toque pra cada um, hein? O senhor é o juiz aqui. Ó, o senhor é juiz, ó. O senhor não pode jogar a bola, não. O senhor não sabe disso aí, cara? Ó, agora, hein? Segunda rodada, um toque, hein? Um toque. Segunda rodada, um toque, hein? Aladim bateu! E pancada, cara. Agora, Aladim. Agora, Aladim bateu! Foi gol? Peraí, parou? Parou? A bola voltou um pouquinho, hein? Foi gol, foi gol, galera. Ó, ó. Vocês aqui, ó. Ó, gol. Ó, galera. Agora, Aladim bateu! Gol! Três. Agora é o Bolívia, hein? Agora é o Bolívia. Ó, vocês querem um no gol lá? Querem representar você lá? Ah, o problema é seu, cara. Errou a Bolívia primeiro, hein? Errou a Bolívia primeiro, ó. O que você achou aí, cara, Tiagão? O cara ali é campeão. O time aqui é campeão, cara. Eu também tô achando. Tô torcendo pra ser o jogo. Esses dois aqui é talarico. Dois talarico, cara. A verdade é essa aí. Uh, Bolívia! Agora. Bolívia! Pode ser, pode ser. Bateu! Defende! Agora. Bateu! É gol! Ó, por enquanto tá 2x1 pro jogo no... Num toque aqui, hein? 2x1. E o Iago vai tentar uma bicicleta, hein, cara? Iago vai tentar uma bicicleta. Bateu! Bateu muito mal. E agora é a chance do Borinha. Agora. Partiu! Nossa! Que isso! Que golaço! Que técnica! Que habilidade! Eu gostei, cara. Aquela segunda que eu tive lá, não falha. Não falha. Agora bateu! Gol de novo. Já ganhou. O presidente tá a última, que já ganhou. Não, não. Tá um nos pênis, o cego jogo. Empatou. E vocês ganharam nos desafios do toque. E agora é um contra um pra finalizar. Já jogou a pelota, hein? Agora. Cego jogo precisa ganhar, cara. Porque o time saiu na frente nos dois primeiros desafios. A bola é do cego jogo. Porque o Borinha escorou com a cabeça. Agora. Estamos sem juiz aqui. O juiz tá ali, ó. Mais perdido que segue em tiroteio. Agora. Aladim já ganhou em nova velocidade. Tiagão. Agora. Meu Deus do céu! Tocou! Ô, o senhor atrapalha a jogada, cara. Ô, ele atrapalha o senhor toda hora, hein? O que o senhor tem contra o Aladim, cara? Não tenho nada, cara. Só tá me pagando um pouco. Agora. Já soltou na pelota, hein? Soltou na pelota. Aladim. Já tá com ela. Meu Deus do céu. Aladim. O juiz tá ali, ó. Moscando como sempre. Daí ele não vai pegar a falta nunca. Nossa! Que passe na frente! Aladim ganhou na velocidade. Tá com ela. Meu Deus, bateu! Defende, goleiro. Agora. O Iago tentou dominar, não conseguiu o domínio. Opa! Que caneta! Já tá com o Borinha. Borinha tomou na boa. Tá ali com o Iago. Jogou. Sobrou. Agora. Tem a chance. A bola sobra pro Bolívia. Bolívia tá com ela. Meu Deus do céu. Agora. Ô! Agora. Ô! Agora. Opa! Deu a caneta. Agora. Aladim. Tenta o toque. Olha o cruzamento rápido, não cruzou. Já jogou no Bolívia lá pelota, hein? Agora. Tentou a caneta. Meu Deus do céu. Agora. Nossa, que drible. Agora. Olha o golaço do Bolívia. Gol! Válido? Foi válido? Ó, o senhor vai anular? Tá válido. Vamos lá. Pensei que o senhor vai anular. Agora. Aladim. Já ganhou na boa, Aladim. Opa! Pelta ali. Será que vai dar o chapéu? O que será que ele vai fazer? Nossa, que toque do Aladim pro Bolívia. Meu Deus do céu. Bolívia tá com ela. Observa o jogo. Agora. Cortou bonito. Nossa, fez a trava ali e água, hein? Bolívia tá com ela. Meu Deus do céu. Agora. Jogou. Nossa, que tabela do cego jogo. Vai fazer o golaço. Que chapéu! Agora! Olha o gol! 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 Vai fazer o golaço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal